Rapidez e incentivo para os novos empreendedores. Quem quer abrir uma empresa na cidade de São Paulo pode fazer todo o processo pela internet. É o projeto Balcão Único, que chega ainda este mês ao Rio de Janeiro e depois a outras capitais do país. Mais facilidade e rapidez na hora de abrir uma empresa. São Paulo é a primeira cidade a contar com o programa Balcão Único. Com ele, todo o processo para abrir um negócio pode ser feito pela internet, pelo site da Junta Comercial. O sistema do Ministério da Economia foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Em vez de o empreendedor ter diversas interações com vários órgãos públicos diferentes, ele vai ter uma única interação com um único órgão, preenchendo uma única vez, fazendo uma única coleta de dados e recebendo de maneira quase que automática as respostas e a documentação necessária para a abertura do seu negócio. Com a simplificação na abertura de novas empresas, a expectativa do governo é também incentivar a entrada de investimentos no país. Além de São Paulo, o projeto será levado para outras capitais brasileiras. Outra vantagem do Balcão Único será o cadastramento simultâneo dos empregados da empresa. No local onde ele se registra, vai ter um link para o e-social, onde ele vai cadastrar os seus empregados iniciais, aquela formação básica da empresa. Menos burocracia para pessoas que querem investir no país, como a Ana, que é dona de uma editora de livros e revistas. Eu acredito que toda essa transformação, ou seja, a criação do Balcão Único, isso pode ajudar muito o empresário, aquela pessoa que quer mudar, aquela pessoa que quer abrir o próprio negócio, que quer investir, que quer abrir vagas de emprego. Então eu acho que o Brasil precisa muito disso, acho que vai ser muito importante, acredito realmente que vai ajudar muito a gente.